Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da missa e nem um pouco preocupado Aí, aí, boa mãe, ó, 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 ó Aí meu mano, na moral, só que ele é sopela Que só vai fazendo baile de favela, só que eu tenho uma baile de favela Esse daqui é o velho que gosta de dar a rola Aí meu mano, na moral, tudo eu sei O badinho é todo irmão e sabe que eu chego aqui pra interagir Por isso que eu faço um freestyle aqui no Gerson Que parece até o Ronaldinho, reverso Aí meu mano, na moral, o meu trabalho tá te solto Isso aqui é muito bonito, meu entendente, tá pra dentro Aí meu mano, olha só que coisa louca, tô Achando que a porra do teu dente se escondeu, não sei da tua boca mais Eu tô tranquilo, eu não tinha que surgir O badinho é o badinho, eu não sei se tu viu Mas aí, tá me entrandeciu Aí, você tinha uma irmã, muito da hora Mas nem subiu, eu vi a jota dela Saiu pra fora, caralho E o Paco já voltou logo, aconteceu pelo MC aí Eu não sou cruel, isso é tripla cisco Daniel, Daniel A professora, pra ver se vocês me deixam começar a limar Aí, não sei, ладно, o rap é que eu tô tomando Eu tô jogando com a boa das cenas Eu tô jogando com as cenas, eu tô jogando com as cenas A professora pra perguntar, eu tô jogando com as cenas Eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando Basta o limpo avisando, balançando a cabeça pra lá e faca pra lá e todo o irmão balançando só um copote pro Pelé. Senhor Ronaldo, cadê o armário? Enquanto você filmava ele dando um Ronaldo, não era Ronaldo que eu confundi, não tava ele solto, se era armário, era maluco fudido, pequeno chamado Romário. Entendi, surpreendi, o bagulho que eu só puxei. Ronaldinho se olhete, Bruno, se me faz o gol. Então se liga no outro, que eu tô no sapatinho. A zaga eu suspeitei, então olha essa porra que eu faço e vou gol no sapatinho. Viva do lado que eu tô no outro, mano. Se liga no outro que eu vou falar. Só fazendo com a Júlia e a companhia tá falando lá. Tá me entendendo? Eu vou te falar. Você tá com calor? Tira essa vizague puro, eu não vou bater aqui de nadar, porra! Eu te falei pra suu! Se liga no outro que eu tô no ryma tem a zona sul! Aí! Isso, meu! Isso! Bale de favela, pera! Bale de favela, pera! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aí não vai me ser a chama de supermeralhação, mas não vai me ser o que eu devo ser a improvisação. Eu acho que o povo está lá na sombra do Pelé tem um centímetro, eu tenho um centímetro de chão. Agora eu vou fazer, eu não me engano, fazer eu não me torando o meu palho no oceano. Eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar. Eu quero ser, eu faço impropriedade. Eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar para mim.